É pra dançar! Você me falava e me amava Que era pra sim esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu, me enganava Coração magoado, o povo foi amado Sobre todo dia, eu me enganava Não sei mais o que faço De esquecer eu não consigo Não vejo mais você, não fui, não respondi É pra dançar, chupi! Você me falava que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Ele mentiu, me enganava Coração magoado, o povo foi amado Sobre todo dia, eu me enganava Não sei mais o que faço De esquecer eu não consigo No mundo mais você, não fui, não respondi Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho E aí E aí E aí E aí